E aí galera, beleza? Sexto gozo na BM Zosa Nervosa Bom dia, bom dia pra todo mundo aí no Brasil, no mundo afora também Aí no Japão, Portugal, Espanha, pra todo mundo, gente Aqui o pessoal que tá aqui nos Estados Unidos também É... quero primeiramente, logo de cara, dar meus parabéns aí Feliz aniversário pro meu chegado Lee Kaufman Tá fazendo aniversário agora nessa sexta-feira Lee, um forte abraço É... tudo de bom, muitos anos de vida aí, entendeu? Parabéns E que Deus te dê muitos anos de vida, muitos anos de alegria Sucesso e muito dinheiro, né? Então parabéns meu rei, feliz aniversário, beleza? Um forte abraço Então, pessoal É... eu queria comentar uma coisa aqui que é... Que é um pouquinho chata, mas é sério, entendeu? O que que tá rolando? Ontem mesmo eu recebi uma... Uma ligação do Sandro, né? A gente, direto, a gente troca ideia, né? A gente bate um papo legal Sempre quando acontecem algumas coisas, eu comunico com ele Ele também quando ele... Acontece alguma coisa com ele, ele vai me comunicar, pra trocar uma ideia, pra abrir um pouquinho a cabeça E aí ontem ele me falou Porra, bicho Tu acredita, velho? Que o pessoal tá ligando lá na pizzaria, onde eu trabalho lá Pra saber de mim E começa a perguntar pras pessoas que atendam o telefone Ah, como é que é... Ah, tô aqui no Brasil, pensando em ir pra ir Ah, como é que eu faço pra isso? Como é que eu faço pra aquilo? E não sei o que Queria falar com o Sandrão E Parará, Pererê Gente Na moral, gente Na moral Eu já falei isso em um dos vídeos meus Né? Não é legal vocês pegarem o... O telefone do trabalho dele De alguma maneira Conseguindo o telefone Não sei se foi através de algum vídeo Que vocês viram E tava lá o telefone na parede Né? Que o Sandro fez É, não é legal vocês Ligar no serviço do cara Pra ficar fazendo esse tipo de coisa Perguntando e tal Querendo se informar Por quê? Porque lá É o trabalho da pessoa, entendeu? Lá não é o escritório pessoal dele Onde ele tá lá pra receber as chamadas Pra ver as coisas pessoais dele Entendeu? Lá é o trabalho dele, gente Não pode ficar É, ligando lá Pra querer saber De coisa que não tem nada a ver Com que... Com... Com a empresa que ele trabalha Entendeu? Não tem nada a ver, gente Não pode fazer isso não Senão fica ruim pra ele Igual o... O patrão chega lá nele E vem falar Pô, quem que esse povo tá ligando aqui, velho? Pra dizer que você tá devendo alguma coisa no Brasil Você tá... Sendo procurado lá Alguma coisa assim Então não é... Não é legal, entendeu? Isso aí às vezes até atrapalha o cara no serviço dele O patrão pode achar ruim Porque tem gente ligando lá Pra procurar essa pessoa Fala Ah, esse cara aí tem... Tem alguma coisa aí Vou mandar ele embora Entendeu? Então não é legal Acho que aí vocês põem até o trabalho do... Do Sandro em risco lá O ganha-pão dele Né? O cara já tá trazendo tanta informação bacana aí Assim como eu Como o Lee Como o André Como os outros canais Né? Igual a realidade americana Igual a realidade americana O American Cutting Então... Igual o Felipe Poxa gente Não pode ficar ligando no trabalho do cara Por mais que vocês consigam Queiram falar com a pessoa pessoalmente Por telefone que seja Essa não é a melhor maneira de vocês tentarem entrar em contato Não... Né? O mais fácil é você... É... Pedir o telefone dele através do e-mail E se ele achar que... Que tá legal Que... 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 Conta lá sua história O que você tá pretendendo fazer Numa coisa E falou Ô Otisano É... Me dá seu telefone aí Eu te ligo Então você me dá uma ligada no número tal E a gente... Só troca uma ideia aí Porque eu gostaria de tirar algumas dúvidas Assim assim assado Né? Mas certo Mas a maioria das dúvidas também Tá em vários canais Se você precisar em todos esses canais aí Que tão na internet Que tão nos canais exclusivos Recomendados meus aí Entendeu? Tá todo mundo falando A mesma linguagem Em vários assuntos diferentes Então... Através dos vídeos Já dá pra você saber Se informar Como as coisas funcionam Como que a lei é aqui Entendeu? Mas... Vocês ligar pro serviço da pessoa Ou então pra um cliente da pessoa Pra ter contato e tal É meio estranho Porque quem tá recebendo a ligação Pra saber de um... Tipo assim Igual já aconteceu comigo O cara... Eu fiz um adesivo uma vez Pro... Pro amigo meu Pro cliente meu Amigo e cliente meu E aí eu acho que eu mostrei o... 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 O adesivo lá Com o telefone do... Do business, né? Da empresa do cara e tal E aí... As pessoas ligaram pra esse cliente meu E... Queriam saber informação de mim e tal Como... Queriam meu telefone Minha informação pessoal E aí... O cara até me ligou Paulo, ó... Tem um cara me ligando aí Lá do Brasil Falou que... Que te acompanha no YouTube Alguma coisa assim Né? O cara às vezes nem sabe que tem canal E... E falou... Esse cara não para de me ligar aqui Já me ligou aqui várias... Várias vezes e tal Tô aqui trabalhando E esses caras me ligando Querem saber de você Eu posso passar seu telefone pra ele Como é que é? Entendeu? Então... Fica um clima meio... Meio assim, né? Porque o cara não esperava isso Então... Então não é muito legal, né pessoal? Assim... Não é... Dizendo que... Ah, tá maltratando Tá tirando vocês de tempo Não é nada disso, entendeu? Acho que... Existe aí um certo... Tem que ter um certo limite Entre contato Né? Porque se a gente for atender também Todo mundo, gente A gente não trabalha A gente não vive Porque é muita gente É muita gente Querendo saber das coisas Mas tá aí Vários canais Vários vídeos na internet Né? A gente tem feito Eu mesmo tô com mais de 500 Poucos vídeos aí Né? Tô beirando quase 600 Eu acho Então... E desses 600 Eu acredito eu Que tem mais ou menos Uns 200 vídeos Só falando Como que as coisas são Aqui nos Estados Unidos Entendeu? E geralmente são vídeos longos Quando eu pego num assunto Eu vou Tipo 20 minutos Falando desse assunto Sobre várias possibilidades Várias coisas E assim são os meninos também Todo mundo Então informação vocês tem pra caramba Aí vai da cabeça de vocês O que vocês querem fazer Entendeu? Cada um tem sua história Cada um Não adianta chegar aqui E achar Vai acontecer a mesma coisa Aconteceu com o Sandro Vai acontecer comigo Eu vou fazer isso Vou fazer a mesma coisa Que ele fez Vai dar certo Né? Então não é bem assim Então Procurem se informar Procurem entrar em contato Tudo bem Quer falar com o cara? Manda um e-mail pra ele Lá no YouTube Lá Uma mensagem privada Conta um pouquinho Sua história Né? Deixa o seu telefone Ou então pede o telefone Da pessoa E se a pessoa achar Que de alguma forma Realmente você tá precisando Dessa ajuda Desse contato mais próximo Pra 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 te dar uma instruída Em alguma coisa Que ainda não foi falada E que você às vezes Não queira que seja citado No seu nome Ou alguma coisa Num vídeo Entendeu? Por uma situação Você tá Do jeito que você tá querendo É Vim Passear Morar Sei lá Entendeu? É Então Aí fica uma coisa Mais privada Entendeu? Mas a pessoa Também não tem nem Você vai Deixar o telefone Lá Vai pedir o telefone Né? Se não Houver resposta Vocês tem que ter Um pouquinho de paciência Entendeu? Tem que ter um pouquinho De paciência Eu Gosto de tratar Todo mundo bem O Sandro Todo mundo A gente procura Tratar da melhor maneira Né? E Mas O recado é esse Gente A gente não pode ficar Porque fica chato Igual Ligaram lá Pro serviço do Sandro Não foi só um Foi duas ou três pessoas Ligaram pro Sandro Não sei se ele mostrou No vídeo dele A empresa lá Que ele trabalha O telefone Alguma coisa Sei que as pessoas Começam a entrar em contato Com ele Procurar contato com ele É através do trabalho dele Aquilo lá É o trabalho dele Ele tá ali pra trabalhar Ele não tá ali Pra ficar atendendo o telefone Porque aquele Ali não é o escritório Pessoal dele Entendeu? Ali Ali os caras estão esperando Receber chamadas de clientes Da pizzaria Pra resolver o negócio de banco Alguma coisa Ou alguma coisa Tá faltando pra pizzaria E o telefone Não para de tocar lá não Aí o cara Começa a achar rumo Fala Bicho Tá atrapalhando aqui Bicho Tá ajudando Tá atrapalhando Tão de gente Que ligando aqui Né Mas tudo bem Só queria dar essa palavrinha aí Pra que a galera Né Fique mais na moral Aproveite os vídeos Dessas Da melhor maneira que Possível Mas sem também Invadir um pouquinho O espaço das pessoas Porque O Sandro Ele é contrariado E ele é um cara Que pra ficar contrariado Meu amigo Tem que tirar ele do sério Tem que tirar ele do sério O Sandro é um cara Muito tranquilo Um cara Gente boa demais E aí Meus peixes É assim que se fala Olha com quem Eu tô aqui Se estocou Galera Sassá Tá montando a corvetona Igual ele falou Já tá botando Os paralama Uma largada Na bichona Tá ficando Show de bola Ele me mostrou As fotos Já dos paralamas Novos Dos paralamas Novos Que chegaram Já largado Com as entradas De ar E os mesmos Paralamas Do ZR1 ZR1 Acho que é ZR1 ZR1 É O corvetão Mais brabo Que tem aí E Se não me engano Vai pintar logo Logo o carro Vai ficar Show Tá ficando show Sassá agora Comprou CBR1000 Agora a gente vai Boisar aí Final de semana Dar uma voltinha Não sei se esse final Semana vai rolar Por causa do clima Que aqui as vezes Tá frio pra caralho Aí é brabo Né O Sassá Já teve problema Com polícia Porque ele sabe Andar muito bem De moto Né E Sempre fez gracinha Sempre deu uma aceleradinha A mais Opinava de uma roda E tal Ele tem um dom Desse negócio também Desde quando ele morar No Brasil Ele mesmo fala pra gente E aí acabou Que aqui ele Já passou uns perrengues Aí com esse negócio De fazer gracinha Porque o cara Tem gente que quando Muta em cima da moto Entendeu Quer acelerar mesmo Quer fazer Quer Botar o trem pra cima Fazer graça Né Isso tá no sangue Tá no instinto Não é porque o cara Tá fazendo É porque tá no sangue Tem gente que Né Que não aguenta Eu mesmo Muitas vezes Não aguentei Tive que dar aquela Aquela brincadinha Né Que a gente fala Mas Não é Não é legal não Entendeu Se fosse num lugar Onde é permitido Acelerar mesmo E tudo Fazer graça Tudo bem Mas Como a gente anda na rua E aí as vezes a mão coça Então Aí o Sassá resolveu Ficar sem moto Vendeu Ficou uns Alguns anos sem moto E agora Né Com o Youtube e tudo Eu falei pra ele Não Você compra a moto É só andar mais de boa Você tem agora Você já tem consciência de tudo Acredito que isso aí Também ajudou um pouquinho Ele a mudar a opinião Foi lá e comprou a moto E a gente vai ver Se faz alguns rolês Aí depois Eu quero mandar Um beijão Um abraço Um abraço Para o meu irmão Que é comandante Da Gol Na verdade ainda é copiloto Mas Já voa né Então é comandante também É Comandante Bruno Figueiredo E dizer pra ele Né Bruno Que A gente tá longe aqui Mas que eu te amo A gente tá Apesar de estar longe As vezes a gente não se fala direito Por causa do seu trabalho Também você voa muito Tá muito na correria aí Dizer que a gente também Tá aqui sempre com saudade Pensando em você No melhor Pra você Pra sua família E Que é importante né A gente De vez em quando Não falar só assim Ah Eu quero mandar um beijo Para o meu pai Para a minha mãe E dizer que eu tô com saudade Tem que falar também Dos irmãos Porque Apesar que as vezes Irmãos pra falar Oh cara eu te amo É meio assim estranho né Mas Mas é legal A gente estar sempre Demonstrando um pouco De afeto De carinho Vendo seu próximo Assim digamos E eu sinto muito orgulho Do meu irmão Dos meus irmãos aliás Do Willi e do Bruno São dois caboclo Pedra 90 Trabalhador demais Honestos Assim como eu também Graças a Deus E Só dizer que Eu te amo muito Meu irmão E Estamos te esperando aqui Esse ano Se Deus quiser Tá tudo certo Seu planejamento E você vem passear Mais uma vez Para a gente Tomar mais um 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 Se você Se você fica Muito desligado Também Da família Você vai se tornando Uma pessoa Até um pouco Mais fria Entendeu Isso é ruim É bom estar sempre Mantendo um pouco A união Mesmo às vezes distante O afeto O carinho Porque senão Depois também Chega uma época Que a pessoa fala Chega no aniversário O cara não liga O cara não dá mais Nem notícia Não tá nem aí pra gente Mas parece E Tá aí torcendo Pelo bem Delas Então é isso Que eu tô fazendo Mandando Um beijão Pro meu irmão Porque Ele é o homem Mais bruto Ele é o mais bruto Da família É o homem mais secão Então ele não é muito De falar não Eu já sou Mais um coração mole E aí Quando eu sinto falta Quando eu sinto saudade Eu fico pensando Muitas vezes Então agora Eu tô aproveitando Esse vídeo Pra mandar essa mensagem Pra ele Meus pais também Dizer que eu amo Muito deles Meu irmão Sodinha Que é um guerreiro Tá aqui comigo A gente Direto tomando uma junto É isso aí Então isso é importante Gente Manter a união Da família De alguma maneira O carinho Olha aí galera Como é que tá o fog O fog galera Que a gente chama Que é a neblina Aquela neblina Que fica na estrada Vocês vão ver agora Vamos passar Por dentro do fog Acredito Ali na 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 Golden Gate Tava um solzão Aqui agora No meio da serra Aqui já Já começou Um tempo Bem fechadinho Aqui Uma vista bacana Aí também Pé de serra Aí Vamos passar No túnel do Baitola Esse aqui é o túnel do Baitola Ui Meu chegado do Li Tá fazendo aí Seus 38 anos 38 anos É bravo Esses cabelinhos brancos Aí Tá ficando igual A cabeça de cotonete Né Li Branquinha Branquinha É O que eu gosto no Youtube É isso É fazer boas amizades Assim como eu fiz Com o Li É um cara que a gente Nunca se viu pessoalmente Mas a gente tem um carinho De irmão Um pelo outro Um respeito E tá sempre torcendo Um pelo outro Pelas conquistas Pelas vitórias Pelas coisas boas Que vem acontecendo Na vida de cada um O Li O André O Sandro O Felipe O Felipe é um cara Gente fina demais Gosto dele também Gosto muito do Felipe Um cara humilde Garrador Trabalhador pra caralho Entendeu Pé firme no chão É O bicho é magrelinho Sequinho Igual um calanque Mas o bicho é É bruto Trabalha Mais do que muito Mais manjo Aí Você vê por aí Esse não tem preguiça De nada não Tá com o deguete Achei que ia estar Um fogo aqui Mas não tá não Tá até limpo Meu céu Hoje ainda é quinta-feira Mas o vídeo vai cair no ar Na sexta Aí na sexta-feira Meu pai tá montando O Cessna 180 dele Remontando né Ele comprou um Cessna 180 A gente infelizmente Perdeu um avião Há muitos anos atrás Em 1994 Era o PT Jaf JF Juliette Alfa Fox Perdemos no garimpo aí Depois Um dia que tive a oportunidade Meu pai te veio aqui A gente vai Ver se conta uma historinha A respeito do que aconteceu Foi na época do garimpo O avião ficou preso No garimpo lá Por um motivo E São histórias que Hoje em dia É bacana de contar Mas são histórias tristes Porque é um avião que Pra nós Era como se fosse Se fosse um membro da família O Jaf O Jaf era como se fosse Um membro da família De vez em quando Eu vejo A gente vê umas fotos dele Na internet E dá aquela saudade Você olha pro avião Parece até que é uma pessoa Porque Só a gente sabe O quanto meu pai Gostava daquele avião E aí Com o passar dos anos Ele comprou um outro avião Do mesmo modelo Que é o PT JFN Entendeu? E agora O avião teve que ser Muitos anos guardado Dentro de casa Num Num Na garagem Num porão Dentro de casa E agora Ele tá Começando a A montar o bicho de novo Começando a colocar pra voar Meu pai Meu pai comprou esse avião De uma viúva Que era Esposa de um piloto Que tinha esse avião E antes de morrer Alguns anos antes Do cara morrer Aliás Ele tinha desmontado o avião Ele parece que ia reformar E tal O avião Tirou as asas E tudo E guardou o avião Dentro de casa Pra depois Trocar umas peças E tudo E botar o avião Pra voar de novo Só que aí Nesse período Ele acabou falecendo Não sei por que Se foi por idade Ou se foi Algum outro motivo E esse avião Ficou na casa Da viúva E meu pai acabou Que encontrou esse avião Foi lá e Fez uma proposta Pra mulher E acabou arrematando Esse avião Comprou de sócio Com um amigo dele É um Cessna 180 E agora Meu pai Começou a A montar o avião Esses tempos atrás Agora Ele tá mexendo No painel dele Tá mais empolgado Que agora Esse ano passado Retrasado Passado Ele conseguiu Montar um hangar Pra ele O próprio hangar E nesse hangar Agora ele tem espaço Pra trabalhar no avião Tá montando o painel Tá arrumando o avião Por dentro Logo logo Ele vai Esse ano Se Deus quiser Ele vai Fechar o motor do avião Refazer o motor novo Pra ele Colocar a instrumentação nova No painel Trocar os cabos de comando Do que ele tanto Vem querendo fazer isso Há tantos anos E às vezes Por umas questões financeiras Aqui e ali Uma dificuldade Nunca Não vem sobrando Às vezes muito tempo Também pra mexer E esse ano Agora já começou a mexer Eu acho que ele tá Até um pouco empolgado E a gente sabe O tanto que ele gosta Desse tipo de avião Do Cessna 180 Só que dessa vez Vai ser um avião Só pra lazer Em vez de ser Pra uso de trabalho Igual ele usava no garimpo Esse avião Vai ser um avião Pra lazer Um avião pra ele poder Viajar Ir lá pros encontros De pilotos Que tem Se não me engano Em Sorocaba E outros estados Aí também Fazendas Onde a galera reúne A galera da Jovem Guarda Reúne aí Os pilotos Antigos Amigos Em uma fazenda E fazem aquela festa E dão um rasante Ixi Olha É uma farra Isso aí E A gente vai ver Se faz uma pintura Bem legal no avião Também E se Deus quiser Assim que a gente Estiver no Brasil Passeando Esse avião Já vai estar pronto Quem sabe A gente faz até Uns videos lá No JFN É isso aí galera Eu vou encerrando Esse vídeo por aqui Muitíssimo obrigado Pela companhia de vocês Desculpa se Vocês acharam ruim Alguma coisa Se eu falei alguma coisa Que vocês não gostaram Mas eu procuro Também mostrar aí Que É o caminho certo Às vezes você quer Alguma ajuda Mas acaba É Meio que Prejudicando de alguma forma Igual Como foi lá O negócio do trabalho Lá do Sandro O patrão dele Vem dar uma chamada A atenção dele lá Então Então não é bem assim Né galera Vocês não podem também Pensar Que nada pode acontecer Porque pode Então é isso Valeu Um feliz Final de semana Para todo mundo Se inscreva no canal Você que chegou agora Forte abraço Seja bem vindo E Se der também Deixa o seu like Nos vídeos Que você for acompanhando Que você for vendo Claro Se você gostar Para a gente ajudar A divulgar mais a página O canal E dar uma forcinha Valeu galera Forte abraço Seja Tchocoso E até o próximo vídeo